Esse tempo tá quente. Você está suando mais que cachorro esparratado com cólida mensual? Nós temos a solução. Sim. É o umidificator plus generator megastar classic. O umidificator plus generator megastar classic está com um novo visual mais atraente e sensual. Linhas arrojadas. O acionamento do mecanismo é simples. Basta apertar o botão aqui. Aqui. A intensidade também pode ser regulada. A saída do plus generator megastar classic é giratória. Para se refrescar é fácil. Ligue e regule a intensidade. Para comprovar, fizemos o teste. A refrescância é tão intensa que os mais fracos desmaiam. Ligue 0800 68412232129 agora e ainda ganha um lindo brinde.